E até que é uma luz E até que é uma luz Para chegar num beco mesmo Gira da chuça forte Se não é de que te vou Gira da fatas Se não é de que te vou Gira da chuça forte Se não é de que te vou Gira da fatas Se não é de que te vou E até que é uma luz Se enganou o coronar rebus E até que é uma luz A pressa tem se aberto o rosto E até que é uma luz A volta de direção tem se enganou o rosto E até que é uma luz Qual é a senhora do trauma Peace E até que é uma luz E até que é uma luz Gira da chuça forte Se não é de que te vou Gira da fatas Gira da fatas E até que é uma luz E até que é uma luz E até que é uma luz Gira da chuça forte Se não é de que te vou Gira da fatas E até que é uma luz E até que é uma luz Gira da chuça forte Se não é de que te vou Gira da fatas E até que é uma luz Oh, 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 oh